Manhã de terça-feira, dia 27 de agosto, na Escola Pestaloz, está sendo realizado o Dia de Beleza para esses 204 alunos. Essa semana está sendo celebrada a Semana da Pessoa com Deficiência Múltipla. E nós fizemos questão de estar presentes mostrando um pouco desse dia, porque é convivendo com a diversidade que adquiremos empatia para sermos pessoas melhores. E com certeza este lema é carregado por todos aqui da instituição. A nossa equipe de reportagem foi recebida com muito carinho por estes alunos. Bom, agora eu estou aqui neste momento com alguns dos alunos da Escola Pestaloz, que participaram do Dia de Beleza. Fábio, e aí? Gostou muito? Fez um corte de cabelo? Fez as unhas também, Fábio? Sim. Gostou? Atorei. E agora? Nota mil! Nota mil? E o corte de cabelo? Nota 200. Maquiagem, venha aqui um pouco. Por favor! Chega aqui, Maquiagem. Senta aí pra gente. Opa! Que? Pode? Pode pegar? O que será, senhor? Maravilhoso. Os nossos dias sempre são maravilhosos. Pode? Pode, pode tomar. Muito bom, né? A parceria aí também da imprensa aqui com a gente, né? No SBT. Do SBT. Nós vamos passar no SBT. Na metrô. Ó, no SBT, na metrô. O metrô é virame. O metrô é virame e tô feliz. O que é que tá atorando nós? Eu acho vocês nota 10, nota mil. Ó, meu botão, eu coloquei o meu irmão. Você ganhou um boné do seu irmão, ó lá, da Trator Agro. É. Olha aí, que maravilha. Olha aí, viu? Eu fui entrevistado hoje. Tô me sentindo importante, hein? Olha, eu gosto muito de vir aqui poder entrevistar vocês. E eu tô achando muito legal esse Semana da Beleza, viu? Aham. O que é que atorando o meu cabelo? Você tá um gato. A diretora da instituição, Markelly, falou da programação da Semana da Pessoa com Deficiência. Estamos aí, então, né, na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E hoje é o Dia da Beleza, né, aqui na nossa escola. Então, está aí o nosso parceiro Nando, né, do Salão Nando Cortes, que ele vem realizando esse trabalho todos os meses aqui com os nossos alunos, né? E ele está também junto a nós essa semana, né, que é uma semana com atividade diferenciada. Tivemos passeios. Hoje seguimos aqui na Escola Pessoa Lose com o Dia da Beleza, né, onde as crianças fizeram as unhas, cabelos e o Nando com o corte dos meninos. Amanhã nós temos, então, jogos e brincadeiras aquáticas aqui na escola com os nossos alunos. E na quinta-feira teremos o culto ecumênico, né, aqui na escola. Na sexta-feira a programação é pra... Será uma confraternização, né, com os funcionários e o pessoal da diretoria. Desde já, né, em nome dos nossos 204 alunos, quero agradecer, então, aqueles que colaboraram, né, estão aí abraçando a ação junto a nós, né, que é o Supermercado Pascoaloto, Sorvenápolis, né, e também o Zé Patinha, né, que teve a parceria aí com a gente. Tivemos um dia de lazer lá, no Pesqueiro Zé Patinha, e Rancho Três Irmãos, também na pousada Flor de Alice, né, que tivemos aí um dia maravilhoso também. Nando é um dos voluntários que sempre participa de ações aqui na instituição. Já há um ano, realiza corte de cabelos gratuito para os alunos. O interesse veio pra ajudar as mães, os pais, pra não precisar, tipo assim, ter que levar, muitas vezes sair no sol com eles de cadeira, não ter um carro, não poder pagar alguém pra levar. E eu vim aqui com o intuito de ajudar os pais, e as crianças, tipo assim, mano, acolhem a gente aqui, né, chega aqui, você sabe que é um abraço de verdade, um oi, um amigo de verdade, né. Aqui ninguém tem malícia, né, cara. Esse é o intuito, né, tipo assim, foi pra ajudar os pais, e hoje em dia, você chega aqui, eles tratam, parece que é um irmão, um pai da gente. E é isso aí, cara, tipo assim, hoje em dia a gente vem na... Porque é massa demais aqui, massa demais. E agora, Nando, a gente vê o carinho desses alunos com vocês, já tem aí, né, uma rotina, então a gente vê que eles te tratam aí com muito carinho. Um ano já, né, hoje inclusive faz um ano, né, eu vim no primeiro dia, era nessa semana deles, e aí já tem um ano já vindo, todo mês, cedo e de tarde. E eles têm, chega aqui, piseira e abraça e beija, e é massa, né, cara, tipo assim, quem vive isso aqui, as professoras todo dia, é um amor da hora aqui que tem. E, Nando, onde fica o Salão do Nando aqui no município de Júnior, pra aquelas pessoas que querem também ficar na moda, apoiar você? Cara, então, meu salão tá localizado ali na Módulo 5, Rua Pato Branco, Rua do Semáforo do Módulo 5, né, primeira quadra. Você tem a dizer pros outros profissionais que muitas das vezes tem aquela vontade de ajudar, mas fica deixando pra amanhã, pra depois? Cara, então, eu deixei, né, de um tempo, né, já falava que queria vir, queria vir, queria vir, precisei de um empurrãozinho pra vir, e depois que vim, não quer abandonar mais, né. E, tipo assim, quem quiser vir, quiser contato, né, é só chamar, dar um alô pra gente, ou dar um alô pras meninas. Tem muita gente de ajudar aqui, muito projeto de poder vir aqui, ou ir lá em alguns outros lugares, ajudar, muitas vezes pode ser criança, ou aqui mesmo. Que é só ter o pontapé que depois acontece, né.